Agora eu sou fiel, parei com a cachorrada Não quero mulher de rua, só quero a de casa Aquela que me ajuda, me dá valor e que me ama Porra, deixa passar a minha primeira dama 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 A minha primeira dama Agora eu sou fiel, parei com a cachorrada Não quero mulher de rua, só quero a de casa Aquela que me ajuda, me dá valor e que me ama Porra, deixa passar a minha primeira dama 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 A minha primeira dama A minha primeira dama Deixa passar a minha primeira dama Obrigado.